Salve salve rapaziada, mais uma vez aqui no Arena Breakout E nessa play aqui estou com o Slinger, o Nedif e o Pirata E vamos puxar no terceiro mapa aqui, certo? Só que eu estava fazendo missão, focado mais em missão, não em matar Então espero que vocês curtam o vídeo aí O foco da nossa missão aqui, principalmente de Minion Slinger, era regar uma caixa, pegar uma caixa e extrair Então é isso, espero que vocês curtam a play aí Em breve vai ter mais play jogando em cal com o pessoal aí Mas antes de começar a play aqui, rapaz, eu vou dar a informação para vocês Que o Arena Breakout está liberando vagas de vez em quando Algum pessoal que está baixando o Arena Breakout e tem a conta verificada no QQ e no eChat Só estão baixando o jogo e conseguindo entrar Então se você tiver ou conseguir uma conta, então baixe aí Tem no meu servidor Discord que está na descrição Ou se baixam e tentam entrar Sem mais enrolação, fica com a play aí Eu vi que ela não era automática Mas não tem como o cara se enganar Além de estar em um filtro diferente Uma página diferente ainda tem um nome Não, mas ela é toda preta, mano Parece até M4 Tem uma que parece M4A1 Eu tenho isso aqui na pista Eu fui de Nubon mesmo Eu tenho duas missões aqui, ó Eu tenho duas missões, uma que vai aqui E uma que vai no... Tem três missões nesse mapa, velho A missão tem uns montos Tem uma missão no hotel, na base aqui do lado Lá na vila E esse cara dessa missão só dá... Se ele pegar nível 2 como ele só tem, tem bom, cara Eu tenho que completar essa minha ali Eu tenho que mais um monte fazer Ainda tem um na base aqui de cima do morro Tira aí na frente, ó É na base, é na base ali em cima, no 80 A base do morro Nossa, beleza, aceito Oi? Tem cara por aqui, ó Tem cara mais na frente Sentido, você acerta Ô, Linger, a tua voz tá bem baixa, mano Muito baixa Baixa? Nossa Aí na base Bora subir? Bora Olha ele aqui já no 30, ó Olha ele ali em cima no 30 Olha ali em cima Tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu tô sem visão Eu não sei Tem cara de AK Acho que AK-74, isso aí Silenciada Os cara tão dentro da base já Lá em cima, provavelmente Tô recarregando Vejo ninguém lá dentro Por enquanto É, os botes tava olhando lá pra dentro Vou encher meu pente aqui Então, eles tão lá, então Eu tô precisando de 5.5.6 extra aqui pra eu repor meus pentes, ó Pensei de trazer Eu moro, hein, cara Só tô com 60 aqui, ó Opa Ele tá no primeiro andar Tá no primeiro andar Não, tá no topo Tá no telhado, ele Vou jogar uma granada lá, peraí Tô subindo Não, tô jogando a granada, pô Matei um, matei um, derreti O outro tá aqui na esquerda Ele tá em cima na esquerda aqui Agora eu fui de novo Dei de novo agora Acho que ele tá em cima Tá no telhado, ele Eu matei, acho que eu matei um na direita Acho que foi um deadshot Pega só no M4 Tem um no quarto aqui Poxa, o pirata morreu? O pirata morreu Ele foi entrar ali Tô chegando com vocês aí Tem que dar cá onde o cara tá, viu Matei outro aqui na tenda Tem um aqui dentro Tem um aqui dentro Um telhado, telhado Já falei, telhado Telhado tá morto Boa 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 Deixa eu ver, eu matei o cara aqui Não, não matei Quem morreu lá embaixo, mano Ah, que merda Achei que eu tinha matado Caramba, eu tomei um tiro no pé, velho Traz pra mim só o M4, hein, mano Já tá bom, rapaz Beleza, beleza O cara tava de AKM, o cara de AKM Nossa, ele ganhou, tipo, mano Que nível? Vou jogar um de esquerda e depois eu volto Deixa eu ver o que eu matei aqui Esse aqui é o do pirata Deixa a munição pra mim aí, Waze Se alguém quiser o rig dele Tu vai pegar, mano? Não, só a munição, mesmo Ah, eu tenho um pente aí também Leva um pente também, mano Se eu precisar, meus pentes tá carregados aí Rapaziada, se alguém quiser o rig desse cara aqui, ó Pegado Compartilho Eu nem vou poder pegar, porque eu não tenho um Ah, peraí, ele é bom o rig? Qual o tamanho dele? Dá pra não jogar na mochila É o que tem o número 2 Ah, o meu é Eu boto na mochila, porque eu tô com o colete tático Vai, dá, vai, dá Beleza Mano, só não vai dar pra salvar o colete e as chefes ali Tô subindo aí Você vai pegar a munição aqui dele? Vou, vou É porque eu tô sem nada de 556 Só tem um pente aqui Vamos pedir Bora Bora Agora vai ter esse pés Vou descer aqui, onde todo mundo quebra a perna, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver O pessoal do que sabe que é ele que entende como é que desce aqui Ó É claro Agora foi você quebrou a perna Eu desci tranquilo Vou bater de lá Vou bater na pedra Tô vivo Tem cara Tem cara aqui, eu acho Acho que você nem gritou, velho Não gritou mesmo Tiro na esquerda Tiro na esquerda Tiro na esquerda Tiro lá na esquerda No final É aqui dentro Agora eu gritei Eu acho Troca o pente Não, ele sai de fora e ele gritou Isso aí que vocês mataram A maleta tá pra tu aqui ainda? Tá aí Ah tá Tem espaço pra pegar lá ainda Você tem espaço não, não cheira? Eu tenho Leva meu fone, por favor Daí É, onde tem espaço não Peguei, peguei Agora a gente tem que extrair E E entregar a maleta lá Eu tenho que passar na hidrelétrica antes Fazer a missão lá Então vamos lá Se nós der solta A extração de lá tá aberta Hidrelétrica? Aham Bora lá A missão é Tem que extrair com a maleta? Tem que extrair É, tem que entregar Tem que extrair E tem aquelas ali embaixo É outra enquanto eu moro Agora passa na eletrica, né? Aham Tô guardando esse pente aqui pra usar em play Só tem um erro com 855 Encarado Hoje meu ping tá bem melhor, velho Tô 352 Antes fica Eu tô em 308 Agora que eu vi 308 Caramba Você mora aqui 304 Ceará Ceará? Ah 308, 304 meu ping Deixa eu jogar uma granadinha logo na porta Garantia? Garantia? É, se tivesse um aí tava morto Pronto, complete a missão Tá aberta a extração Mas eu ainda vou extrair Sem uma secundária Sem outra arma pra levar pra vender É, se tivesse um aí? Aê Tchau 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 Tchau